Nós fomos enganados esse tempo todo, mas hoje a verdade irá ser revelada. Mamacou Playz aqui com vocês. E é, galera, é isso mesmo. Ontem não teve vídeo, mas eu não ia deixar essa passar, galera. Domingão, vídeozinho pra vocês, beleza? Então, antes de mais nada, vocês já sabem que é raro eu fazer vídeo de domingo, né? Então vocês retribuem aí, deixando o like de vocês nesse vídeo, beleza? Compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, caso você que esteja vendo não esteja inscrito. Raipando o vídeo também, que ajuda demais o canal, beleza? E verifica sempre se o sininho da educação está ativado, pra vocês não perderam os vídeos futuros aqui do canal. Beleza, galera? E, galera, o negócio é o seguinte. Por que nós fomos enganados esse tempo todo? Todo mundo fala que a Bandai adora um Gohan, né? Que Gohan Ball Legends e etc, né? Isso é verdade. A Bandai adora o Gohan. Isso é fato. A menos que o Gohan seja esse Gohan aqui, né? Gohan do futuro. Porque, cá entre nós, esse Gohan aqui quando chegou, era bom? Era, obviamente. Não me entendam errado. Era bom. Mas, primeiro, depois de um tempinho, já caiu no esquecimento. E até hoje, galera, não teve uma atualização sequer, coitado. Não teve outra versão topzera dele, tá ligado? Então, galera, a Bandai ama Gohan, menos o do futuro. Que, pra mim, na minha opinião, deixa a sua, a de vocês aí nos comentários, mas, na minha opinião, é o melhor Gohan de todos. Esse Gohan do futuro aqui é o... Esse cara que, quando eu vi o filme dele, mano, me arrepiava os pelos, mano. Somente nessa cena que ele tá aí, que ele já chega dando voador no Android 17, mano. Meu Deus do céu, esse aí, pra mim, foi um dos momentos mais marcantes da história do Dragon Ball, mano. Nossa Senhora, eu me arrepio. Esse cara aqui me fez treinar por um tempo na vida, né? Que agora eu tô meio parado, né? Mas, quando eu treinava, era muito por conta desse cara aqui, ó. Então, galera, hoje vai ser uma amostra do porquê a Bandai não gosta dele, né? Eu já falei demais, quase dois minutos de vídeo aqui, e nós ainda não fomos pra luta, mas... É que eu tô explicando o contexto desse vídeo, beleza? Vamos ver o que nós conseguimos fazer com ele no PVP, né? Mas, já adianto que... Não, eu creio que vai ser muita coisa, beleza? Então, por isso, coloquei ao lado dele do Gohan, que é a Bandai ama, realmente, né? Que é o Gohan criança, né? Gohan adolescente, né? Da Saga do Céu. Essa aí é Bandai, ó. Dá flores pra ele. E... Trunks espado também, né? Trunks espadudo. Do futuro, que, né, ainda é bom, mas já deu uma decaidinha já, né? Mas ainda é bom, ainda é bom, né? Vamos ver o que essa equipe, né? Principalmente o nosso querido Gohan do futuro, do Gohan Kotoko, é capaz. Beleza? Bora aqui, bora pras lutinhas, que eu já falei demais. Mais uma vez, confere aí o like, se inscreve no canal. E bora, galera. Chega de... Hum, primeira lutinha, uma GTzinha, ok. Carta verde? É, certeza tem carta verde. Certeza. Tá, beleza. Ok. Tá, vamos ver um pouco da defesa do nosso querido Gohan Kotoko. Vulgo, o melhor Gohan da história. Sai pro lado. Ah, meu... Nossa senhora. Eu achei que tinha dado merda, mas... Sorte que ele foi tentar dar os soquinhos. Ok. Vamos continuar o combo aqui. Aqui é o seguinte. Carta verde. Será que ele vai chamar o Gohan Kotoko? Bom, se chamar, nós temos... Beleza. Aí, ok, ok. Hum, deveria ter esperado merda, viu? Ai, 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 viu? Acabou, ele vai encher a nossa Gauss. Não, quer dizer, encher vai, né? Só que ele trocou. Tá, agora que eu não vou trocar mesmo, né? Hum, já vai vir de ultimate? Nossa. Ok. Tá, Gohanzinho, né? O jogador aí tá jogando na louca, hein? Eu também não fico guardando ultimate, mas ele usou muito despretensiosamente. Tá, beleza. Aqui, ele vai chamar a Kova. Não? Nossa. Tá, beleza. Deu certinho, nós dropar? Hum, poderia ter dado Ryzen. Nossa, aí você fez muita merda, meu filho. Ah, eu já vou meter ultimate, galera, sinceramente. Ah, esse Gohanzinho, eu acho que a Enduro esse dele já vai porra-lo, já. Assim, espero, né? Não, olha, desgramado, rapaz. Mesmo com 3 de estrela, desgramado, tanca. Tá, beleza. Nossa, poderia ter... Vem na Blast? Ah, merda. Opa. Dá pra esquivar, eu acho. Apareceu lá, mas ok. Vamos de strike, né? Tema ainda antes do Kotou. E que luta estranha, hein? Rapaz do céu. Tá, acertamos. Ah, filho de uma chocadeira, né? Levou? Boa, boa, boa. Ah, merda. Tá, ok. Tem uma Endurance. Ah, não. Merda. Nossa senhora. Como que o filho da puta, eu ia saber que o filho da puta tinha... Tinha duas... Dois special moves. Merda, viu? Nossa, ainda tão ali ficando cover. Caralho. Ixi, lá se vai nosso Trunks. Lá se vai nosso Trunks. Merda. Tá, ok, ok. Acabou a gauge da puta agora, né? Ah, merda. Tá, beleza. Devia ter guardado essa carta, né? Mas tudo bem, tudo bem. Tá. Fica da puta, usou dois Rises. Vamos de Blast. Nossa senhora, mano. Que lixo. Nossa, vai perder ainda, mano. Se você perder... Vai ver, né? Primeiro a gente tem que acertar o Rise. Ah, só Strike, mano. Aí é foda, né? Ai, ai, ai. Acertamos. Não, não. Essa aqui, galera. Deu pra ver um pouquinho do Gohan que eu tô com, mas... Independentemente disso, eu tenho que deixar, porque... O fracassado usou dois Rises, né? Ou eu tô falando besteira. Acho que ele usou dois Rises, né? E errou os dois e ainda perdeu a luta. Não, não. Essa aqui... Meu Deus do céu. E lógico que eu vou zoar, né? Esse pela linha de fumo, né? Além de ser um... Um... Passivo do cacete, ainda... Cusão, dois Rises e errou os dois Rises e perdeu a luta. Não, essa aqui... Ah, é. Bora... Bora que bora pras próximas, porque essa luta aqui tomou muito tempo, viu, né? Nem era pra ter demorado tanto pra ganhar desse lixo aqui. É louco, meus cunhos. Bora que bora. Gohan Beast de líder numa GTzinha? Ok. Isso pode ser interessante. Tem cartinha verde, né? Tá, beleza. Aqui. Eu vou trocar, porque... Se não... Como se eu já puderam ver aí o dano... Não tá lá aquelas coisas. Tá, beleza. Tem cartinha verde, né? Tá, beleza. Maravilha. Nossa, deu certo. Oi, cadê as cartas? Cadê as cartas? Vai vir no ataque? Sabia. Ok. Hum, perfeito. Estamos ficando cover. Tá, ele usou a gauge, né? Passivar aí uma gauge. Hum, rapaz. Vai lá, Kotoko. Vamos dropar. Eu acho que... Me dava pra ele... Pra ele ter esquivado. Já que ele não trocou. Ó, vai pro lado, hein? Levou. Ok. Esse dano... Esse dano eu gostei. Esse dano... Tá, muito obrigado. Continuar aqui, Kotoko. Estamos unificando cover. Tá, vamos fazer ele gastar. Tá, agora a Daud já era, meu filho. Tá, beleza. Ele vai trocar, creio eu. Aqui. Special 1. Ele vai colocar o Beast. É, colocou o Beast. Ah, merda. Tá, beleza. Tá, beleza. Vamos que ele vai encher a nossa gauge. Ok, ok. Aceito. Ainda bem que ele não colocou uma maca ultra. Tá, pegamos. Aqui, já estamos unificando cover. Espero eu que ele ainda... Espero eu que ele ainda... Tá, beleza. Maravilha. Nossa senhora. Ainda bem que ele tinha vindo. Nossa, mas olha o dano, galera. Ah, foi direto, merda. Tá, ok. Ah, se ele vier no espetáculo, vou ter que certificar o Trunks, né? Na moral. Tá, ok. Uh, rapaz. Vamos fazer o Strike Cancel. Uh, rapaz. Ah, já tinha troca, já, merda. Opa, temos a nossa querida gauge. Eu também tenho o gauge, meu filho, tá ligado? Tem a carta verde, né? Opa. Ah, merda. Eu já estava recuando, já. Agora ferrou, agora. Não. Maravilha, maravilha. Aqui. Não dei Perfect Lannis. Tá, beleza. Tomou. Aí. Ah, deu pra trocar. Ok, ok. Vamos de Special 1, tá? Esse Gokuzinha é um pé no saco, né? Então... Elas por elas. Tá, acertamos. Maravilha. Aqui, eu já vou ativar minha main, já. Já vou ativar minha main. Tá, beleza. Aqui, vamos fazer os segundos. Tá. Ok, eu acho que o Gokuzinha vai pra Vale, né? Não é possível que esse desgramado vai trancar esse ultimate do meu Trunks. 14 estrelas. Zenkai, level 7. Ah, bom, né? Só faltava. Perfeito Vance. Esquivou. Não? Nossa! Ok, ok. Só que agora é o problema. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Fora, fechou. Vem no ultimate. Vem no ultimate. Venha. Vem no ultimate, meu filho. Vou tentar guardar ultimate para a última. mas ai ai, não é safado tá ok, ok temos a Endones tá beleza ah, deu forfeito porra mas ok, ok, essa luta aqui ao contrário da primeira, creio que deu pra ver um pouco mais do Gohan Kotoko, né mas né, como vocês puderam ver o dano que eu gostei dele foi de Special Move arrancou bastante, mas de resto infelizmente não era o que eu esperava é a prova de que desse Gohan aqui do futuro a Bandai não quer nem saber mas né, enfim bora que bora pra sair dele, senão o vídeo vai ficar um documentário é nóis acredita se quiser galera pela primeira vez eu tô jogando contra esse dragão aqui tá beleza, fez a troca para o Piccolo tá meio lagadinho opa, que pariu esse slide que estraga o jogo galera olha só nossa bebe cover de Blaster, essa bomba ok tá beleza vamos aproveitar né, trocar né, trocar porque senão o Kotoko não vai bater nenhuma hora né, não tem a troca com o Piccolo tá beleza, é como vocês veem galera, o dano dele tá beleza ah não vai pro lado filho de uma troca de terra rapaz não vou trocar por enquanto, por razões óbvias tá ok, ok, hum, cartinha verde, hein mas ok, ok não vou trocar não vou trocar tá beleza, encheu nossa gauge vem no Strike, vem filho de uma chocadeira rapaz tá beleza nossa, ele destruiu destruiu meu Special Movie nossa senhora cada personagem lixo rapaz que essa Bandai lança uiih, três cartas verdes puta que o pariu isso aqui é coisa de derrame opa como que o dele foi primeiro caralho a minha animação foi foi primeiro ai, ai, ai é foda nossa senhora, mano vem na Blast, vem nossa, droppou meu Deus do céu nossa, vai doer puta, teu pariu opa vai vir na cartinha verde, né puta é, aí eu bobeei, né opa, esqueceu esqueceu aqui você não arruma nada quer dizer arrumar até arruma caralho filho da puta espera isso tem que ser dito tá, ok ok, ok nossa, vai doer esse fatalzinho fora a maldita da paralisia, né foi tá, beleza finalmente estamos ali ficando cover eu acho que sim, né isso beleza peraí galera que por enquanto não dá pra colocar o o cotoco não, ah quer saber, é agora é agora, é agora esse dragão nós leva special move special move boa, boa raio que parta seu lixo olha o dragãozinho chato, rapaz meu Deus do céu ah, mano porra já vai pegar nóis no pulo tem mãe doer isso dele ainda tá, beleza vou ter que fazer isso aqui vai blast vai rapaz era a carta verde melda isso estranho isso seria interessante mas ok uuuh se fodeu otário se fodeu vai já espama a carta já pra nos livrar desse janema aqui é opa ultimate obviamente eu não sou nem louco tá beleza tá beleza estamos na vantagem e se tudo der certo nós vamos finalizar com o cotoco mas como você tá vendo aí galera e essa luta tá mais do que escancarado esse cotoco aqui já não dá mais ele tem que receber um equipamento muito do foda porque se não dá vindo os soquinhos é justo uuuh se fodeu otário quer dizer não muito porque né a gauze dele já vai ficar cheia tá beleza tá beleza porra é aqui se vai nosso querido cotoco é é é é é é é é E aí galera, esse vídeo aqui sinceramente eu não vou buscar mais no plano porque já tá claro que Gohan Kotoko não faz nem cócegas né coitado, nem personagem roxo né, é brincadeira jogador, então se você estava achando que a Bandai ama Gohan, ela ama, mas menos o Gohan do Futuro, esse aí sabe, ela é cega para esse Gohan do Futuro, lógico né, quando ele foi lançado né, a primeira vez ele era bom né, logicamente, mas primeiro, depois de um tempo já foi esquecido, Segundamente, cadê, cadê outra versão, tá ligado, quem sabe no futuro agora, principalmente na próxima campanha né, seja relacionado com o Futuro e tenha algo a ver com ele né, mas por enquanto, é isso, Gohan do Futuro é o único Gohan que a Bandai não quer nem saber galera, beleza, deixando os comentários que você já assistiu o personagem, E mas é isso, vou ficando por aqui, confere a gente, deixou o like, se inscreve no canal, se você hypou o vídeo, e se o sininho da notificação está ativada também, para não perder os vídeos do futuro aqui, beleza, e se quiser esse treinamento também, para ajudar nós a melhorar a qualidade dos vídeos, é show demais, beleza, mas é isso, valeu, falou e tchau.